Para manter a capacitação do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Força de Paz de Emprego Rápido, está sendo realizado aqui no Rio de Janeiro um treinamento. Esta tropa da Marinha ascendeu ao nível 3 do Sistema de Prontidão de Capacidade das Nações Unidas para Emprego em Missões de Paz. Esta é a primeira tropa brasileira que alcança esse patamar. A principal característica é a prontidão operativa. Autoridades do Ministério da Defesa, imprensa, universitários da PUC-Rio, Unisuan e Estácio de Sá, aspirantes da Escola Naval e o representante da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações de Paz acompanham todo o treinamento, no qual são simulados. Estabelecimento de corredores humanitários com emprego de carros lagarta-anfíbios. Assistência humanitária com emprego da equipe de engajamento, desativação de artefato explosivo e emprego gradual da força com uso de força letal. O público também pôde conhecer uma base de operações temporária, que tem capacidade para 250 militares, unidade médica e possui ainda autonomia para 60 dias sem ressuprimento. Também foi apresentado o Centro de Operações de Paz de caráter naval, responsável pela condução de cursos que visam a capacitação dos militares que serão empregados em missões da ONU. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto